Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu comecei esse vídeo no meio do carro com a Amanda aqui, minha mãe dirigindo E hoje a gente tá indo comprar o presente de aniversário da minha irmã Exatamente, o aniversário da minha irmã é amanhã, dia 15 de outubro Provavelmente esse vídeo vai tá saindo no dia do aniversário dela Mas vai ser muito legal, a gente vai fazer... A gente vai procurar alguns presentes, ou um presente muito legal pra minha irmã Então, já dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo E é sério gente, dá muito like pra me ajudar no compartilhamento do vídeo E também se vocês deixarem o like eu posso voltar com a frequência de vídeos todos os dias Ok? Então se você quer assistir, fica comigo! Chegando no estacionamento, a minha irmã está pegando o ticket E agora a gente vai entrar, olha o ticket aqui E agora a gente vai entrar, estou levando máscara e todo mundo está de máscara obviamente E agora a gente vai estacionar E a gente tá aqui no centro, mas eu não vou filmar muito na rua porque é perigoso, né gente? A gente não sabe Então, é quando a gente estiver numa loja, a gente filma pra vocês Quando a gente estiver escolhendo presente E a fim, eu mostro pra vocês, né Amanda? Sim! Então já dá o like e vamos pro vídeo Bom gente, agora a gente parou aqui na... Como que é o nome? Dois Corações Nas Dois Cora... Na Dois Corações Pra gente comer uma coxinha Olha essa minha coxinha A nossa A coxinha é uma delícia É muito boa essa coxinha É de frango e catupiry É muito boa E então agora eu vou comer E a gente ainda não achou o presente dali, mas a gente vai achar Com certeza Gente, agora a gente já saiu lá das Dois Corações E agora a gente tá aqui na C&A Vendo algum presente para minha irmã Tem várias coisinhas aqui E a gente vai procurar aqui Lá pro lugar de roupas Então, vamos lá Gente, agora a gente tá aqui na Marisa A gente já comprou o presente da minha irmã, né mãe? E a gente comprou lá na C&A E agora eu comprei as minhas roupas Amanda, eu mostrei minhas roupas Essa blusinha é linda, maravilhosa É um cropped, né? Essa saia Ai, essa é linda Eu gostei muito E esse... Body Eu amei muito Minha mãe vai me dar de presente Porque o meu aniversário é dia 27 Do 10 de outubro, no caso E agora a gente vai pagar E é isso Gente, como o meu aniversário está chegando E se você quiser me mandar uma cartinha Um presentinho Essa é minha caixa postal Pode me enviar qualquer coisa Pode me enviar também pra Amanda Se você quiser A gente vai ficar muito feliz E muito agradecido Bom, gente Já estamos aqui Saindo do estacionamento Saindo, indo embora pra casa, né? E... Gente, compramos Também o... O presente da Ana Júlia Minha amiga Porque hoje é aniversário dela Inclusive, um beijo, Ana Feliz aniversário E... Daqui a pouco eu vou lá na casa da Ana Comemorar Só a gente Eu e a Amanda A gente vai, né? Amanda Vai ser bem legal Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Mas nem tanto Porque esse não é bem o foco do vídeo E... Gente, provavelmente Dando o presente de aniversário pra minha irmã Vai ser em outro vídeo Ok? Então... É... Depois que eu embalar tudo certinho Eu vou mostrar pra vocês Só que eu não vou mostrar É... O presente, né? Vou mostrar embaladinho Mas não vou mostrar o presente Isso vocês vão ter que ver no próximo vídeo Que ainda vai... E que eu ainda vou fazer É... Então... Opa Então depois eu falo com vocês Bom, gente Eu já tô pronta Olha, eu tomei banho Me arrumei Já estou pronta Coloquei essa camiseta Esse cropped, né? Que eu comprei Hoje lá na Marisa E uns shorts jeans E daqui a pouco eu vou lá No aniversário da Ana E... Não vai ter, tipo, ninguém Praticamente Só vai estar a família dela, né? Que no caso é a irmãzinha dela Pai dela, mãe dela e ela E eu e a Amanda Então... Isso Bom, gente Agora eu tô indo lá pra... Pra casa da Ana Tá aqui o presente dela É... É bem bonitinho o presente dela A gente comprou Um batom É um kitzinho Na verdade É um batom e uma fragrância Eu acho E agora a gente tá indo E depois eu filmo Adoro Ai, minha tia Eu sou adoro Linda Adoro Linda Linda Amanda Amanda já tá aqui pronta também Manda Mostra o seu look Tá toda de Mickey Na verdade Mostra aqui o meu Gente, esse é o meu look Olha Esse shorts jeans Essa... Essa... Essa patina E essa camiseta Que eu comprei hoje E a sua trança Maravilhosa E agora a gente vai Esquente Combinando com a roupa E agora A gente vai Lá pra festa da Ana Então vamos Gente, já chegamos aqui Na casa da Ana Oi, gente A moda tá ali E olha quanta coisa gostosa tem A gente tem até Pringles E... Bolo de Nutella Gente, meu Deus Socorro Agora abre aí o seu presente Deixa eu virar aqui Agora já foi Eu já rasguei Tá capricho Deixa eu abrir aqui Você gosta dessa marca, né? Gosto Todo mundo gosta Gente, é muito legal Esse negócio Eu quase comprei um pra mim também Ai, que fofinho Ai, é um batom junto Ai, que fofo E um perfume Ai, nunca saiu coisa Eu não consigo tirar Ah, foi Gostou? Gostei muito Achei muito fofo Ai, que bom Esse vai ser Hum, bom Docinho Adoro perfume doce Obrigada, Lu Bolo cortando Porque esse bolo É uma surpresa Eu sei Eu sei Ele é vulcão Gente, então depois eu filmo mais No bolo, né? E é isso aí Parabéns pra você Ei, peça da fraca querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ei, parabéns pra você Peça da fraca querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Ana Júlia Viva Tata Viva Uhul, então como é que é? É pique É pique É pique, é pique, é pique É hora É hora É hora É hora É hora Rá Tivu Ana Júlia Ana Júlia Vai lá, filha Vai Espera Vai, vai, vai Tem que pedir? Não Calma, mamãe acende Gente, agora a gente está indo pra casa, né? Como você sabe, a Ana é minha vizinha Por isso que a gente está indo a pé Mas eu estou aqui E, gente, olha esse sol Nossa, que lindo E é isso Agora a gente está indo pra casa E amanhã Não Depois eu vou mostrar, né? Embaladinho A gente vai embalar o presente da minha irmã E A Ana nos deu um pedaço de bolo Porque amanhã é aniversário da minha irmã, né? Daí ela já vai comer E Hoje, na verdade, eu filmo pra vocês Embalando o presente da minha irmã E amanhã vai ter outro vídeo Dando o presente pra minha irmã Ainda não sabemos se vamos dar amanhã Ou depois de amanhã Porque depois de amanhã Talvez a gente compre um bolinho E tal Pro aniversário da minha irmã O que que é lindo o sol? É o sol das 5, né? São deita A leda no chão Parabéns 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 Carabéns A gente está aqui No meio ambiente É muito bonito O sol é mais ansioso Maravilhoso 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 E eu vou... Ah, eu vou... Ah, eu vou... Dona, meu... Não, não... Já, 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 já... Essa é a minha dona. Olha, ela gosta de cabelo. Ela não... Ela não bate pra gente. Gente... Gente, eu... Meu bebezinho. Meu Deus. Que cheirinho é esse, mãe? De tarta, de frango. Que delícia! Ai, menininho! Ai, gente, eu falei, né, que a gente ia gravar embalando o presente da minha irmã, mas a minha mãe já embalou. Foi apressada ali, já embalou, então não vai ter como a gente filmar. Mas eu mostro embaladinho, então. Gente, olha só. Esse é o presente da minha irmã. É até o pacote da Marisa, mas a gente comprou na ceia. E, ó, é bem... Vocês vão ver o que é o presente no próximo vídeo. Então fica de olho aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder esse vídeo que eu vou mostrar a minha irmã ganhando o presente e a gente ver a reação dela. E você já aproveita pra ver qual é o presente. Então esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. se inscreva no canal e dê seu joinha e quando for inscrever não esquece de ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!